E como serão os investimentos e financiamentos para a Copa do Mundo de 2014? O diretor do Banco Santander, Cassio Schmidt, explicou como eles serão. Vamos lembrar que tem um volume grande de investimentos, são projetos de infraestrutura. O tema principal poderia ser as arenas, tem que lembrar que é a Copa do Mundo. Eu acho que as arenas, na verdade, representam um tema bastante interessante. Em termos de como se financia, a gente pode olhar a participação do governo, pode olhar a participação do setor privado, em termos de investidores, pode olhar a participação de bancos comerciais, financiando esses projetos, o próprio BNDES. Mas qual é, para analisar de onde deveriam vir esses recursos, como é que se pagam esses financiamentos? Se a gente está falando, por exemplo, de um empreendimento imobiliário, e aqui a gente fala de hotéis, mas, na verdade, as arenas, algumas delas podem ser viabilizadas pelo entorno imobiliário que elas têm, cada uma delas, alguns projetos foram desenvolvidos assim, alguns não. Então, ao falar de um projeto de uma arena, tem que entender como é que essa arena está sendo estruturada. Isso pode ser feito pelo próprio banco, um banco que está assessorando, pode ser algum outro tipo de consultor. Mas a estrutura pode vir também como um simples investimento privado, como alguns estádios e algumas arenas assim se definem, e outras como PPPs, até que foi bastante bem discutido aqui. O bom projeto tem diferentes formas de ver. A necessidade de investimento em aeroportos, a gente está falando do trem de alta velocidade, trem de alta velocidade é um belíssimo de um projeto. Falando de investimentos de, não sei, grandes números, 30 bilhões de reais, recursos tem, recursos tem nos bancos, seja privados, seja os bancos comerciais, seja o BNDES e outros, recursos tem. Mas tem que analisar a capacidade de pagamento e os fluxos futuros que tem de caixa desses projetos. Legenda Adriana Zanotto